Vai raiar, vou te mimar, vou te amar, vou te voar E fazer qualquer vida seja carnaval Amanhã pra continuar, seu amor sou eu Nesse mundo de beleza, mergulhar na natureza Dessas águas de meu Deus Nesse mundo de beleza, mergulhar na natureza Dessas águas de meu Deus Nada de sofrer, nada de chorar Hoje a vida tá, dá pra celebrar Água de beber, água de banhar Tudo me chamou, vamos caravar Canto, nesse rede de encontros Meu pequeno agalanto Pros rios correrem nós O samba vem de toda a natureza E o seu brilho de beleza É cantado em toda voz O sonhado Um pequeno conto a 12 histórias Faz nascer do delírio o prazer e a glória Para ver neste mundo o amor vencer Dá um tapa na tristeza A alegria sobe a mesa Sem vergonha de viver Dá um tapa na tristeza A alegria sobe a mesa Sem vergonha de viver Nada de sofrer, nada de chorar Hoje a vida tá, dá pra celebrar Água de beber, água de banhar Tudo me chamou, vamos caravar Nada de sofrer, nada de chorar Hoje a vida tá, dá pra celebrar Água de beber, água de banhar E em Anjá chovou, vamos caravar